Fala guys, bom dia. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Ele vai ser com um foco mais didático, assim, e eu pretendo trazer mais vídeos assim, porque eu tô vendo que tem uma galera que ainda tem bastante dúvida com coisas que são meio que essenciais pra você tá entrando nesse lado competitivo do jogo, tá certo? Então, eu basicamente preparei um vídeo aqui, eu vou tentar encurtar ele o máximo possível com o intuito de mostrar pra vocês uma rota que a gente consegue fazer diariamente no jogo pra pegar alguns itens que vão tá ajudando a gente competitivamente, tá certo? Ah, mas que tipo de itens? Eu vou tá mostrando, explicando cada um conforme eu for pegando, tá? O propósito de cada um e tirando, tentando tirar o máximo de dúvidas em relação ao que eu já vi de perguntas no grupo em relação a esses itens, tá certo? O primeiro item que eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ele fica aqui na cidade de Puxia, tá? É aonde a gente consegue trocar lá os pokémons, passar os pokémons do pokémon Go, tá? Ela fica aqui na parte de baixo, já tô aqui nela, então vamos pro primeiro item, tá? Eu aconselho vocês a estarem com um pokémon que consegue voar, ficar um pouquinho mais rápido Eu vou tá indo no meu Dragonite aqui Descendo aqui a primeira parte de Puxia, tá? A gente vai passar aqui pela rota 19 Rota 20 Continuando pra esquerda agora, tá? É... Até... Essas duas cavernas aqui a gente vai encontrar, tá? A gente vai nessa na parte de cima aqui Ela fica mais ou menos aqui no mapa É a cidade do Articuno, tá? Pra quem não sabe onde a gente pega o... O Articuno também Seafon Island Aqui logo na primeira entrada É na caverna de cima, tá? Mais à esquerda É... A gente vai... Nessa caverna os itens que a gente vai pegar são Hurt Scales É... O que que o Hurt Scale faz, né? É... Sabe aquele ataque que às vezes você tá upando lá seu pokémon até level 100 E por acidente você acaba sobrepondo ele Ou esquecendo de aplicar um ataque que ele só ganha por nível Que não é TM Então... É... Como que você recupera esses ataques, né? É... Você recupera eles usando o Hurt Scale Esse Hurt Scale na verdade você vai trocar Com uma NPC que fica na... Na caverna da... Na caverna... Desculpa Na... Na entrada da liga pokémon E... Ela consegue fazer seu pokémon relembrar Ataques que ele esqueceu Tá? Mas só são esses ataques É importante lembrar que só são esses ataques que ele aprende É o... O plano de nível Tá vendo que a cauda do Pikachu já tá tremendo aqui? Tá? Então... A gente sabe que aqui tem um item, tá? É esse o item que eu queria te mostrar Mostrar pra vocês no caso Tá... É... Eu dei uma cortada rápida aqui Já estamos do lado de fora da caverna agora, tá? A gente vai pro segundo... A gente vai pro segundo... Segundo item, tá? O segundo item é... 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 É o Bottle Cap O que faz o Bottle Cap, né? Pra quem não sabe O Bottle Cap, ele... Ele consegue maximizar Um dos IVs Do pokémon É... De um dos seus status, tá? É... O que que você precisa? Você precisa que o pokémon esteja no nível 100 Pra que você consiga atribuir o Bottle Cap pra ele E aí você escolhe o status Que você quer aumentar daquele pokémon Eu também vou mostrar esse trecho pra você, tá? É... Primeiro, a gente vai vir aqui pra cidade de Vermilha Que é onde a gente vai encontrar o NPC Que a gente consegue batalhar E derrotando ela Ela entrega uma Bottle Cap pra gente, tá? É... Pra batalhar com ela é só descer aqui Na linha do... Do Marte, né? Continua descendo Pra quem não sabe Ela era... Era da... Da geração passada Geração passada que eu digo Tipo, a última lançada, né? Sétima geração A Mina Então, só conversar com ela aqui Ela era... Treinadora de tipo os Fado Ela vai ter três pokémons aqui Razoavelmente fortes aí, né? Então... É bacana... É... Vocês estarem com... Com o time... Preparado pra poder... Enfrentar ela, tá? Então... É... A batalha eu vou ver se eu consigo acelerar O algoritmo Se for meio rápido Eu desativei aqui também, tá? É... Os efeitos de animação pra batalha Porque isso acaba... É... Fazendo com que esse processo fique mais rápido Porque pode ser que... Fique desgastante E você tá fazendo isso todos os dias E tudo mais, né? Então... Isso daqui acelera um pouco parte do processo Vou mostrar mais pro final do vídeo O propósito da... Onde a gente usa a Bottle Cap, né? E... Pra vocês... É... Estarem vendo... O último item antes Porque ele também vai ser útil lá, tá? Então tá aqui a Bottle Cap A gente conseguiu Mostrar pra vocês aqui o item, tá? É esse item aqui que a gente ganhou dela Algumas pessoas vão ficar felizes Em receber esse item, tá? Agora a gente vai pro próximo item, tá? A gente vai voar aqui de novo Dessa vez pra Cidade de Celadon Aqui, na Cidade de Celadon É o item mais complicado Por quê? É... Porque ele é... Completamente randomizado Os itens que a gente consegue pegar aqui no... No Game Corner de Celadon, tá? Eles são completamente randomizados Então o que que é importante Antes de entrar Antes de entrar Você salva o seu jogo Aqui na entrada, tá? Por quê? Porque se a gente não conseguir o item que a gente quer A gente fecha o jogo Abre ele de novo Que é o Soft Reset E... Tenta de novo Até o item vir Tá? É... Eu vou fazer aqui até o item Vim Pra eu poder mostrar pra vocês Só que isso varia Pode ser que a gente pegue já logo na primeira Ou pode ser que a gente tenha que repetir esse processo Trinta vezes Quarenta vezes Entendeu? Então aqui vai meio que dar paciência de cada um Se você quiser jogar competitivamente Esse item é muito bom Muito bom Tá? Por quê? Esse item é o Gold Bottle Cap Tá? Eu deixei uma aqui Na minha... Entrei no lugar errado É... Eu deixei uma aqui na minha box Pra vocês poderem ver Tá? É o mesmo item basicamente Que a Bottle Cap Só que ela é de ouro Qual que é o propósito dela? Qual que é a diferença dela pra normal? Essa Bottle Cap Eu consigo maximizar Um status Pro máximo de vez Que é... São trinta e um no caso Que deixa aquele Sinalzinho de best Do Pokémon aqui Vou mostrar um que já tá maximizado Pra vocês verem Tá? Vou pegar aqui minha chance Que não tá todos maximizados ainda Aí vocês conseguem ver melhor Tá? Tá vendo? Ela tem quatro IVs no máximo O HP SDF SDF E Speed Tá? Isso daí tem uma Bottle Cap Em cada um desses quatro status Por exemplo, tá? Pode ser que você já capture ela Com o best E aí você não precisa gastar Bottle Cap Não Se eu quisesse deixar ela Com seis IVs maximizados Eu teria que dar mais uma Bottle Cap No SP Attack E uma no ataque Só que pra ela não é viável Então não tem utilidade Eu fazer isso É... Isso Eu gastaria duas Bottle Caps Tá? Supondo que eu tenho aqui Algum Pokémon Que não tenha Nenhum status no best Quer ver? Tem alguns aqui Que eu ainda vou precisar fazer É... Eu vou pegar aqui Esse... O meu meta Que eu ainda vou precisar Dar Bottle Caps Pra ele Tá? Ele já vem aqui com três vezes Eu gastaria três Bottle Caps Pra deixar ele no máximo Ou eu posso dar uma Bottle Cap Uma Golden Bottle Cap No caso É... O que a Golden faz? Ela já vai maximizar todos Então você só vai gastar uma Só que assim Você pode pegar uma por dia Vai ter que deixar o Pokémon No nível 100 E aí você usa essa Bottle Cap Golden... Essa Golden Bottle Bottle Cap Pra poder maximizar ele direto já Então Basicamente você captura Um Pokémon qualquer Upa ele pro nível 100 Desde que ele tem a Nature certa Né? É importante capturar ele já Na Nature certa Porque a Nature você não consegue alterar Upa ele pro nível 100 Usa a Golden Bottle Cap O Pokémon Selvagem Consegue ficar É... Pronto pro competitivo Basicamente Tá? Então Vamos lá É... Tentar pegar a Golden Bottle Cap Vou mostrar aqui pra vocês Aonde que você consegue pegar Então Importante Salve o jogo Como eu já salvei Eu não vou fazer de novo E... Salvar do lado de fora É importante porque Se eu entrar aqui E salvar O jogo já randomizou Os itens que estão aqui dentro Então Quando eu fecho e abro ele Os itens vão ser sempre os mesmos Então se a Golden Não tiver vindo aqui A gente não vai conseguir É... A gente só vai conseguir pegar ela No próximo dia Então é importante Salvem fora Do Game Corner Tá? Ó O Caldurubo Cachorro já tá brilhando O primeiro item secreto Tá aqui ó Tá? É... Esses itens secretos Já podem ser Uma Golden Bottle Cap Tá? Podia ser esse aqui Por exemplo O segundo Tá logo aqui A esquerda também Mais na parte de cima Caldurubo Cachorro brilhando Tá? Tremendo Aliás Might Kenny Inútil Basicamente Pra quem quer jogar competitivo Terceiro aqui Tá na parte do centro Tá? Esse segundo bloco Quadrado branco no chão Piso branco No caso É... Terceiro tá aqui Mais a direita Terceiro não Desculpa O quarto item O quinto item Tá aqui Um Courage Candy Também no último E o último Tá aqui Não peguei a Bottle Cap Tá? Mostrei o spot Os seis spots São seis itens Que a gente consegue Pegar aqui Cada vez que a gente Reseta o jogo Como que a gente Reseta É... O ideal aqui Eu jogo normalmente Com o Joy-Con esquerdo Tá? Mas o ideal aqui Tá com o direito Porque É... O direito que tem o home Do switch Então a gente já consegue Voltar A gente aperta X aqui no Pokémon Fecha ele E já entra de novo Tá? Se você jogar com o esquerdo Toda hora você vai ter que Ficar ligando O direito também Pra apertar o home Tá? É... Basicamente é isso Agora eu vou tentar Ou acelerar Ou cortar esse trecho Até eu conseguir Uma Bottle Cap Tá? Finalmente guys Ó... De primeira Tá vendo? Num reset Primeiro spot Já dropou Tá? Esse é o item A... Gold Bottle Cap Ainda pode acontecer De vir mais alguma coisa aqui Mas o importante Nesse vídeo Era mostrar Esse item Em específico Tá? É... Bom Agora eu vou mostrar Pra vocês Só vou terminar De pegar os seis Outros Os outros cinco itens Aqui E vou mostrar Pra vocês Aonde a gente Troca O Heart Duas Bottle Cap Eu tinha escutado Eu tinha escutado Que isso podia acontecer Mas nunca tinha acontecido Comigo Cara Eu tô com Tipo 160 horas De jogo E isso nunca tinha acontecido Peguei duas Bottle Caps No mesmo spawn Caraca Caraca Muito bom Muito bom Pra mim Porque Eu ganho um dia Basicamente Eu normalmente Pego uma E reseto Entendeu? É... Aliás Paro de resetar Né? Eu... Eu nunca tinha... Nunca tinha acontecido De vir duas Cara Caraca Genial Velho Eu tinha escutado Mas assim Não tinha certeza De que Podia acontecer Eu nunca tinha visto Acontecendo Dica Sempre salve Assim que você pegar Porque aconteceu De uma vez Eu peguei Aí eu já corri lá Já tava com o Pokémon Nível 100 Já aumentei ele E já fui batalhar online Aí Depois eu desliguei O videogame Porque Pra batalhar online Aqui Ele não pede pra você Salvar nem nada Então É... Aí depois eu desliguei O videogame Cara E acabei perdendo A Bottle Cap O Pokémon E tudo Tive que fazer Tudo de novo Tá Então Beleza Vamos lá Agora Primeiro O Red Scale Que foi o primeiro item Que a gente pegou Tá Onde que a gente Lembra os moves Do nosso Pokémon É aqui no Indigo Platô Platô É bom Ninguém vai julgar Vocês por falarem Errado aqui Desde que vocês Saibam O que cada item faz E onde pegar Isso daqui vai ser bem útil Pra vocês Tá É Indigo Platô Mas Beleza Essa mulher Aqui Tá A direita Ó lá Você quer lembrar O movimento Em troca de um Nerd Scale Basicamente É Aí você seleciona Tem que estar com o Pokémon No time Tá Fondo aqui Que eu quisesse fazer Isso com o meu Dragonite É Isso com o meu Vinosaur Que não tem Elite Seed Por exemplo Que é um ataque Não é TM É um ataque muito bom Muita gente usa Aí no Vinosaur É Então Aqui ó Eu posso escolher Qualquer um dos moves Que ele já aprendeu E eu não tenho E eu não tenho mais Nele Tá Basicamente é isso O Heart Scale Eu não vou gastar Porque eu não quero lembrar Nada Pra mim O set do meu Já tá pronto É Agora eu vou mostrar Isso Espera aqui É Agora eu vou mostrar Onde a gente Pega Onde a gente Troca As Bottle Caps Tá Eu não tenho nenhum Pokémon Nível 100 Aqui Mas eu vou Mostrar pra vocês Basicamente Onde é Tá É Eu Qual a rota que eu faço Eu venho pra Safron Não é em Safron Tá Mas Mas Eu acho mais perto Vim A partir daqui Tá Então Só subir É lá na casa De onde era Antigamente O Daycare Ainda é Daycare Aqui Mas É Aqui a gente Não consegue Bridar Pokémon Que É o método Mais conhecido Pra fazer Pokémon Pro competitivo Até a última Geração De Pokémon 3S Então É Vindo aqui Só entrar na casa Tá Não é a moça Do Daycare É o senhorzinho Que fica aqui Tá Ele faz O Hyper Treino Que é Quando o Pokémon Basicamente Tá no nível 100 Tá vendo É É É um jeito De fazer um Pokémon Que tá no nível 100 Ficar ainda mais forte Tá É Você pode aumentar Um Os status dele Em troca de Bottle Caps Basicamente é isso Porque ele coleciona Ó Uma Bottle Cap regular Vai fazer você treinar Apenas um status Mas se você Trouxer uma rara A Gold Bottle Cap Que foi a última Que a gente pegou aí É Ele tenta treinar Todos os status Do Pokémon Ao máximo Tá Então se a gente Clicar aqui no sim Ele deixa a gente Escolher um Pokémon Tá É Vou escolher Eu acho que o Dumbledore Eu não sei se Ele já Ó O Dumbledore Tá vendo Ele não tá com todo o status Ao máximo Então depois eu vou mostrar Pra vocês Porque o meu Dumbledore Não tem É Não tá com IV maximizado No ataque Porque ele não precisa mesmo Ele ataca com ataque mágico É até ruim ele ter isso E eu vou explicar isso Mais pra frente Depois pra vocês também Em outro vídeo Basicamente Vamos supor Se eu quisesse usar As Bottle Caps As normais Eu seleciono status Por status Aqui Por exemplo Lá da casa Eu ia selecionar ataque Defesa Esse ataque Esse defesa E Speed Aí ele vai ficar best É 31 vezes Em todos Esses status Que eu selecionei Se eu quiser treinar todos Eu gasto uma Bottle Cap E clico em All Aqui Ele já vai fazer o trabalho Pra todos os status Do Pokémon Tá certo É basicamente Isso aqui Então Só relembrando Heart Scale Seafone Islands Tá É Ele Em Seafone Islands A gente pega Um Heart Scale Por dia Eu achei que seriam mais Eu tava até esperando Pra gravar isso Mas Aparentemente Eu não sei se é só no meu jogo Eu vi o Vídeo já de outros Players Pegando Em outros lugares Tá Mas comigo Só funcionando a primeira vez É Tem mais dois spots lá Onde saem Heart Scales Mas Se você pega um Ele some dos outros Pelo menos acontece isso No meu jogo Vocês podem até Testar E tal É Eu não sei por que acontece isso Mas Eu só consigo pegar um por dia Lá Então eu mostrei O que é mais perto Que é aquele Logo na entrada Direita Tá Um por dia É útil Porque Heart Scale Você não usa com tanta frequência Igual você vai usar Bottle Caps Tá Desde que você esteja atento Com os moves Aí Que você aprende Por nível E tal Gold E Bottle Cap A gente utiliza Com o senhorzinho Lá na No Day Care E o Pokémon Precisa estar no nível 100 Tá Eu vou fazer um vídeo Depois ensinando A maneira que eu uso A mais rápida Pra pegar nível 100 Com os Pokémons Tá Então eu normalmente Pego 6 Pokémons É Que eu quero treinar Tento ir lá Juntando todo dia Bottle Caps E Gold Bottle Caps E Aí eu já upo 6 E uso em tudo O que eu tiver O que faltar Eu vou completando Conforme os dias Foram me passando E é basicamente isso Tá Essa é a rota Que eu faço Diariamente Pra 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 estar treinando Meus Pokémons Tá Só pra mostrar Pra vocês O que eu faço No caso aqui Aqui minha box Tem alguns aqui Tudo que está nível 100 E A organização que eu faço Dos meus competitivos Talvez Tenha uma melhor Mas Eu prefiro organizar assim Todos os meus competitivos Eu marco eles aqui Como Como favoritos Se eles já Estiverem com status bons Se eles já estiverem com status bons Sei lá Deixo o nome normal Ou atribuo algum apelido Pra ele Ó Esse daqui Opa Peraí Não estou mostrando o jogo Eu não estava mostrando o jogo Eu vou escrever isso aqui É Eu deixo eles com O IV no No best Né Favorito Pokémon Que é por aqui Range markings Favorito E Deixo eles assim Se tiver algum Que eu ainda não treinei Ó Por exemplo O meu Heichu Ele não está nem no nível 20 Então eu não consigo usar Bottle Cap nele Mas Ele está com a nature certa É a time de cara que eu quero Eu vou upar ele pro nível 100 Vou usar os Heart Scales Se eu precisar Pra relembrar algum move nele Porque ele está nível baixo Já evoluído É E aí depois Eu vou usar As Bottle Caps Nesse daqui Não compensa usar uma Gold Porque Eu só vou precisar Do Esse ataque E da Speed Então eu uso duas Bottle Caps Que são mais fáceis de pegar E consigo Já Deixar ele pronto Pro competitivo Quando ele estiver nível 100 Tá É Eu faço isso Eu coloco tipo Essa hashtag Aqui nos Pokémon Que ainda tem o que eu pá Tá vendo Ou Que eu ainda não usei Bottle Cap E Tem vários aqui Que eu ainda Está com a nature certa Estão com a nature certa Né Só que eu não Não treinei ainda Tá certo Ó Esse daqui Esse daqui eu uso Quatro Bottle Caps Ou uma Golden Bottle Caps Então É basicamente isso É Pra quem gostou Eu trouxe até O Webcam Aqui É o primeiro vídeo Que eu estou fazendo Com o Webcam Porque essa parte Do tutorial Eu acho mais Dinâmico Se ficou com um vídeo Assim Então fica bacana E É basicamente isso Tá A rota que eu faço Todos os dias E é assim Que eu estou fazendo Meus Pokémon Competitivos Para esse jogo Tá Sobre 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 Ives Natures Nature's Nature's Como eu falei Ninguém vai julgar vocês aqui Ives Nature's Eu vou fazer um vídeo Sobre cada uma delas Explicando detalhadamente O que Cada uma faz E o que Que ela vai influenciar No competitivo Para o seu Pokémon E por que Que é importante Você Se preocupar com isso Se você quiser jogar Competitivamente Tá Pra esse vídeo É um vídeo Focado em rotas Na rota que eu faço Então É basicamente Isso Que eu faço Para treinar meus Pokémons Espero que vocês tenham gostado Tá Eu estou investindo realmente No canal Então É Qualquer like Qualquer comentário Ajuda a gente A continuar Querendo fazer Esse conteúdo Para vocês Tá Então Quem gostou Deixa o like Quem ainda não é inscrito Se inscreve no canal E Logo menos Já vai ter mais vídeos De tutoriais Eu vou estar voltando Com as Wi-Fi Battles Também Então Esse final de semana Eu estou mais tranquilo Então vai dar para estar Trazendo bastante conteúdo Para o canal Tá certo Por esse vídeo é só Até o próximo vídeo Fui